Fala meus amigos aqui do canal de tecnologia, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aproveitem para deixar o like de vocês e se inscrevam aqui no canal também porque hoje eu quero falar para vocês do Galaxy A71 fazendo uma comparação com o Mi Note 10 da Xiaomi esses dois smartphones são grandes sucessos, inclusive eu estou deixando o link de referência desses dois modelos aqui na descrição foram os melhores preços que eu consegui encontrar para esses dois modelos, vocês podem acessar, confira a ficha técnica dele, confira todos os detalhes e se você tiver alguma dúvida aqui no final desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso estar respondendo você e se você adquire o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e também compartilhar a sua opinião aqui nos comentários isso vai ser muito bacana, até para você poder ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal mas esses dois smartphones são grandes sucessos, eles são simplesmente sensacionais, tem um nível muito bom porém eles tem características muito parecidas e eu quero só fazer algumas pontuações do que eu acho sobre esses dois modelos o A71 Galaxy da Samsung, ele é maior do que o Mi Note 10, ele tem um tamanho maior do que o Mi Note 10 se você gosta de celular grande, esse pode ser um ponto positivo para você, mas se você não gosta, talvez não seja um ponto positivo o Mi Note 10, ele tem uma vantagem que ele tem um infla vermelho, então se você tem ar-condicionado, se você tem TV, Smart TV que tem um recurso do infla vermelho, a maior parte das TVs tem, porque o controle, o próprio controle da TV já tem isso você pode estar utilizando o seu próprio smartphone para tocar canal, aumentar o volume e tudo mais qualquer produto que você tenha na sua casa, que você tenha a possibilidade de utilizar o infla vermelho você vai conseguir utilizar com o Mi Note 10 os dois tem entradas para fone de ouvido, eu acho isso extremamente bacana hoje em dia é muito legal você ter a opção de ter o fone de ouvido, já que nós temos tantas coisas que podem ser conectadas ali desde microfones até propriamente os fones o A71, ele tem a câmera no estilo dominó tem pessoas que acham bonitas, tem pessoas que não acham eu acho um estilo bonito de câmera, me agrada bastante e o Mi Note 10, ele tem o tipo de câmeras em barra que também eu acho extremamente bonito, em relação a visual, eu acho os dois bem espetaculares o Mi Note 10, ele já vem com capa de proteção dentro da embalagem então você tira o smartphone de dentro da embalagem, ele já tem capa agora o Galaxy, ele não vem o A71, mas pelo menos ele vem com fone de ouvido então aí é uma vantagem que eu acho bem interessante o Mi Note 10 também, ele tem mais baterias em comparação mais bateria, né, em comparação ao A71 e o Mi Note 10 não dá pra colocar memória adicional nele pra você poder aumentar a capacidade de armazenamento e já no A71 você consegue fazer isso, né pra jogos, na minha opinião, o Mi Note 10 ele tem um desempenho bem melhor pra você que vai jogar o PUBG, pra você que vai jogar jogos nesses estilos que são jogos um pouco mais pesados eu acho que o Mi Note 10 ele trabalha muito melhor pela ficha técnica, é isso que nós percebemos, né ele tem uma velocidade maior aí não é muita diferença, mas existe essa diferença, né o A71 ele tem uma resolução muito boa mesmo no zoom, tá bom só que o Mi Note 10 ele tem mais poder de zoom e ele também consegue manter a qualidade mesmo quando você tá puxando o zoom bastante então ele é um smartphone que vai ter mais definição se você quiser fazer imagens de longa distância, né a câmera do A71 no vídeo, ela é mais aberta ela tem um ângulo mais aberta porém tem menos estabilização você percebe que quando você caminha treme um pouquinho mais não é nada absurdo, não é nada que incomode quem tá utilizando pra poder filmar mas você percebe que em comparação ao Mi Note 10 o A71 ela dá uma tremida maior aí a estabilização fica um pouco fora aí em relação, né o Mi Note 10 já o Mi Note 10 ele tem boa resolução também e ele é bem estabilizado é só que acontece esses smartphones atualmente isso sempre pode mudar, tá bom pessoal mas atualmente tá quase mil reais de diferença do A71 pro Mi Note 10 o Mi Note 10 ele tem um valor acima do A71 dando quase mil reais de diferença atualmente no dia de hoje, né mas isso pode mudar a partir do momento que você entrar nesse vídeo eu já vi celular mudando de minuto assim, você entra agora e daqui a pouco você entra o preço já tá diferente, né então tá existindo essa diferença o que eu diria pra vocês os dois são bem tops eu gosto do estilo dos dois da performance, do acabamento da agilidade, fotografia e filmar mas eu vejo que o Mi Note 10 ele é bom pra quem quer produzir conteúdo por exemplo, você tem um canal no YouTube assim como eu você gosta de fazer fotografias você gosta de filmar em extrema excelente qualidade aí eu acho que vale a pena você tá investindo no Mi Note 10 porque ele vai te dar uma experiência melhor pra esse fato agora se você não é produtor de conteúdo mas você gosta de registrar seus momentos você gosta de vez em quando jogar um jogo ali quer ter acesso à internet quer ter um smartphone rápido mas não quer investir tanto eu acho que o Galaxy A71 vai com certeza te deixar bem feliz assim você vai gostar de estar utilizando ele e vai ser um smartphone que pode atender as suas necessidades se você tem esse caso então se você tá afim de investir um pouco mais porque você quer gerar conteúdo você quer fazer criação de coisas você quer utilizar o seu smartphone como uma ferramenta pra poder criar coisas aí eu diria pra você ir no Mi Note 10 agora se você não tem essa necessidade você quer trabalhar quer utilizar no seu dia a dia pode ir no A71 é um excelente aparelho tem excelente velocidade armazenamento boa bateria é bonito aqui não tem como errar pessoal é isso que eu queria deixar claro pra vocês não tem como errar não tem um é muito pior que o outro alguma coisa não os dois são excelentes são smartphones extremamente modernos pra quem tá buscando realmente tá utilizando smartphone da atualidade pra você poder baixar seus aplicativos pra você poder conversar com as pessoas pra você poder usufruir da internet jogar cara qualquer um desses dois aqui com certeza vai deixar você bem feliz e bem contente com o que eles tem a oferecer o Galaxy da Samsung é mais conhecido aqui no Brasil a Samsung já tá há muito tempo aqui no Brasil eles tem um time incrível e a Xiaomi tá chegando agora tá fazendo um bom trabalho tá vindo com bastante tecnologia embarcada mas é uma marca nova também é uma marca que eu gosto muito inclusive eu tenho até o Mi A2 aqui comigo é um dos smartphones de entrada eu sempre falo isso aqui no vídeo do canal porque o pessoal sempre pergunta e tem muita gente nova chegando aqui no canal né querendo conhecer o conteúdo mas eu tô com esse Xiaomi o Mi A2 super baratinho é um dos entradas da Xiaomi filme em 4K tem uma tela cara fantástica é um aparelho sensacional também tô deixando o link dele aqui na descrição pra você poder conferir a ficha técnica e tudo mais se você já tem esse aparelho deixa aqui nos comentários a sua experiência mas eu curto muito assim mas como a gente tá falando do A71 e do Mi Note 10 eu quero focar nesses dois smartphones mas o link pra todos eles estão aqui na descrição vocês podem acessar se vocês adquirem de vocês depois voltem aqui no canal deixem a opinião sabe comenta tudo aqui embaixo deixa o seu comentário que eu posso sempre estar aqui conversando com vocês aqui no canal mas é isso pessoal fique tranquilo não precisa gastar o seu tempo tentando puxar um zoom de informação e saber ali nas entrelinhas qual que é mais top de um pro outro eu vejo que é exatamente isso você quer utilizar o seu smartphone como uma ferramenta pra produzir conteúdo pra internet mexer com coisas extremamente pesadas assim quer fazer conteúdo de fato como filmar gravar subir vídeo sabe aí você vai no Mi Note 10 agora se você não tem essa necessidade toda mesmo que você tenha mas não é uma coisa tão grande se você talvez não tiver essa necessidade toda ou tiver só um pouquinho vai no Galaxy A71 que eu acho que você também vai curtir demais e cara você vai ser bem feliz com ele são dois tops de linha são dois smartphones que fazem grande sucesso tem recomendações incríveis qualidade de câmera tanto pra fotografar como pra filmar também eu gosto muito dos dois tá bom então pessoal é isso os links estão todos na descrição acessem confiram se vocês adquirem um de vocês voltem contem aqui conte aqui pra mim depois aqui nos comentários e é isso e agora eu quero agradecer todo mundo que está chegando no canal o canal tem crescido muito nos últimos dias tem muita gente chegando me deixando muita opinião boa muito feedback positivo cara só tenho a agradecer muito obrigado a todo mundo que está apoiando o canal está incentivando vocês são sensacionais e se vocês querem saber sobre outros smartphones querem saber sobre outros modelos outras marcas me deixem aqui nos comentários que eu posso estar ajudando vocês nessa tomada de decisão porque é bem difícil tem tanto smartphone hoje no mercado que é difícil você escolher e muita gente faz a escolha errada viu pessoal isso que é complicado às vezes a pessoa não dá uma pesquisada não busca informação e ela tem uma necessidade e vai lá e compra um smartphone que não atende a essa necessidade então eu vejo que tem muita gente que acaba fazendo errado e cara é assim mesmo tem que ir pesquisando mas tem que ficar tranquilo não adianta às vezes você ficar pesquisando em um monte de lugar porque às vezes você não pega as informações precisas as informações corretas então você tem que olhar para aquilo que você está necessitando aquilo que você quer que tenha mais performance para você poder encaixar no seu dia e você poder usufruir do seu aparelho igual esses dois modelos são bem iguais assim em relação a fabricação a componentes que eles possuem e nível de tecnologia que eles possuem então em qualquer um dos dois que você acabar indo aqui na sua tomada de decisão eu acredito que vai te satisfazer porque a diferença não é muito grotesca não é muito gigante ele só tem alguns detalhes que pode ser bom para algumas pessoas e depois melhor para outras então é isso gente muito obrigado deixem um like se inscrevam no canal mais uma vez tem todos os links aqui na descrição acessem confiram esses dois smartphones e se vocês adquirem um de vocês voltem aqui e me contem depois que eu vou ficar extremamente feliz de saber obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal tchau tchau